Frio O mar, por entre o corpo, fraco de lutar, quente o chão, onde este é noite leva a razão, longa noite e só o sol, quebra o silêncio, madrugada de cristal, leve lento no fiel, como este vento que te navega na pele. Frio Pede-me a paz, dou-te o mundo, louco, livre, assim o sonho, é um pouco mais, solta-te a voz, lá do fundo, grita, mostra-me a cor do céu. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também, se eu fosse um dia o respirar e tu o perfume da ninguém. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também, se eu fosse um dia o respirar e tu o perfume da ninguém. Se eu fosse um dia, se eu fosse um dia. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também, se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também. Suavemente pita o teu rosto a pincel, largo a espera, sigo-se o sul, perca a quimera, meu anjo azul. Fica forte, seja amada, quero que saibas que eu não te disse nada. Pede-me a paz, dou-te o mundo Louco, livre, assim sou eu E um pouco mais Solta-te a voz, lá do fundo Grita, mostra-me a cor do céu Se fosse sentir o teu olhar E tu, as minhas mãos também Se fosse um dia, oh, respira E tu, perfume de ninguém Se fosse um dia, oh, teu olhar E tu, as minhas mãos também Se fosse um dia, oh, respira E tu, perfume de ninguém Pede-me a paz, dou-te o mundo Louco, livre, assim sou eu E um pouco mais Solta-te a voz, lá do fundo Grita, mostra-me a cor do céu Se fosse um dia, oh, teu olhar E tu, as minhas mãos também Se fosse um dia, oh, respira E tu, perfume de ninguém Se fosse um dia, oh, teu olhar E tu, as minhas mãos também Se fosse um dia, oh, respira E tu, perfume de ninguém Se fosse um dia, oh, teu olhar E tu, as minhas mãos também Se fosse um dia, oh, respira E tu, perfume de ninguém Se fosse um dia, oh, meu olhar E tu, as minhas mãos também Se fosse um dia, oh, respira Se fosse um dia, oh, respira E tu, perfume de ninguém Se fosse um dia, oh, uh Amém.